Se você quer ter o melhor provedor de internet aqui em Canã dos Carajás, o caminho é Link Prime, né? A meu lado está Cavalcante, ele vai falar para nós das promoções que tem a Link Prime para o povo de Canã. Fala aí, Cavalcante. Bom dia a todos, né? Queremos agradecer a presença aqui da galera da web, marcando presença aqui conosco. E é o seguinte, a Link Prime Tecnologia, melhor internet e fibra ótica do Brasil, está trazendo para você uma super promoção em parceria lá com a galera da ASEACA. Você fazendo a sua assinatura, você cliente nosso aqui da Link Prime, quando você vier fazer o seu pagamento, já pega uma raspadinha, já raspa que você pode estar ganhando sua mensalidade inteiramente grátis. No final do ano, sorteio de um carro zero quilômetro para você. Então vem para a Link Prime também, comemorando 10 anos de história aqui em Canã dos Carajás, 100% fibra ótica. Vem para a Link Prime, você também. É verdade que a instalação é gratuita e não cobra nada na instalação? Muito bem, não cobramos taxa de instalação, a empresa fornece os equipamentos, você pode vir para a Link Prime Tecnologia, que você vai ter o melhor atendimento da cidade. Cavalcante, e os planos aqui da Link Prime para ter uma boa internet? A partir de R$ 99,90, nós temos planos excelentes para vocês, 100% fibra ótica, só entrar em contato com alguns de nossas consultoras que estão aqui, ou então você pode ligar diretamente para o Cavalcante, que eu sou consultor de vendas, também estarei 24 horas para atender você. A Mariana é do departamento de vendas aqui da Link Prime. Mariana, como é que é o atendimento, qual é a proposta que vocês têm para a população? Olá, bom dia, tudo bem? Então, a gente tem os planos de 200 a 500 megas, uns planos muito bons para residencial e empresarial, e também nós estamos atendendo no atendimento das 8 às 18 horas. Quem quiser entrar em contato conosco no WhatsApp, a gente está 100% disponível para atender vocês, apresentar o plano, tudo correto. Se você quiser a melhor internet, o caminho é a Link Prime. Plano espetacular, um atendimento especial.